O valor para a contratação do processo eletrônico dos professores, porque a prefeitura de Maceió, no último ano, esse ano agora, cobrou R$ 50,00 para professores que estão procurando emprego, pagam R$ 50,00 e mesmo assim não ser contratado, que é uma lista que espera. Então eu acho um absurdo esse valor, tendo em vista que nenhum município, nenhum Estado cobra por esse processo temporário. Minha primeira observação é que vocês deixassem uma verba para fazer essas contratações. Segunda observação é com relação às praças. Eu já escutei alguns vereadores aqui falando, nós tivemos lá o Rebito Bento como um ponto de referência. Para os pontos de cultura, você tem várias pessoas que têm talentos, jovens, e eles ficam em processo de grossosidade, porque não tem o alcance para se apresentar a dança, a música, o teatro, a prática de esportes. Então que seja observada essa questão, porque o município está pecando na área de prevenção contra a violência. Você deixa tudo para o Estado, o Estado joga para a PM, a PM não tem como suportar tudo isso. Tá bom? O próximo ponto, e aqui tem uma sugestão prática, que é a questão das escolas. Já que os guardas municipais são habilitados e, eu acho que logo, logo, estarão disponibilizando armas para esses trabalharem, que eles sejam colocados, sábados, domingos e feriados, nas escolas, e que essas escolas sejam pontos de cultura, tá? E não se preocupe com o pessoal que vai ministrar essas oficinas, porque nas comunidades, onde ele vê ele sabe muito bem, que tem pessoas que se disponibilizam a trabalhar de graça, tá? Simplesmente pelo prazer de viver esses jovens em caminhos, vamos dizer assim, decente. Projetificar é um projeto que atende as crianças, os adolescentes que falam nas escolas. Então, essa parceria com o pessoal do Conselho Federal, que muito me surpreende, que vai na mídia, vai na comunidade, dizer que apoia o prefeito tal ou tal, que deveria ser isento, né? O Conselho Federal está ali para cobrar, e não para apoiar o prefeito, tá ok? É, cobrar as políticas públicas para a nossa juventude. E que a Secretaria de Cultura, Educação e Esporte, que trazem um trabalho conjunto e não separado, né? Como você só observar, o trabalho tem que ser feito por um conjunto e não separado, porque aí não funciona, tá ok? O outro é a questão dos festivais e campeonatos esportivos, festival de teatro, de dança, de música, nas comunidades, porque muitos deles não tem verba para pegar um ônibus, para ir a um festival que é um corra lá na Pajussara, na Jatiuca, no Bendito Bentes, ok? Então, que existe esse processo, né? Nas comunidades. O outro é a questão da SMTT. Eu lembro que na época da Cátria, né? Eu era da igreja, e aí, porque eu mônibus, a SMTT, eles pontualizavam, eu comecei com o táxi, ele disse que existe esse processo ainda. Eu nunca, ultimamente, eu não conheci ninguém, se tiver alguém que pediu um ônibus e foi, né, por vias normais, da SMTT, ou por indicação, que me avise, porque eu não conheço mais esse projeto, que é exatamente os ônibus disponibilizados pela SMTT para a comunidade, para a igreja, para as ônibus, né, e para outros grupos culturais. E, por último, eu gostaria de falar, pedir a vocês, como eu pedi em 2013, lá na Escola Bento de Castro, quando vocês fizeram aquelas audiências públicas, que, infelizmente, não serviam para nada, não se pagasse a dinheiro público, né, que vocês viram e disseram mais uma vez o mandato de vocês, em duas partes. Nos primeiros dois anos, que vocês apoiassem, aprovassem todo o projeto em prol da comunidade. E os outros dois, se vocês brigassem entre vocês, né, para o que nós podemos chamar de curral eleitoral, certo? Então, aprovem, nos dois primeiros anos, todos os projetos que atendam a comunidade. Porque eu tenho uma aluna, é, vereadora de Fátima, que eu perguntei, minha querida, você votou em quem? Ela disse, eu votei na Fátima Bernardes. Você é Fátima Bernardes, não é? Fátima Santiago. Porque a gente não sabe nem quem vota. Mas, imagina a função de vereador, né, São Pessoa e Aréja, né? Então, eu gostaria que vocês atessem essas imunicações e que o pessoal do Conselho Federal realmente cobrasse, né, e que não apoiasse, ah, eu tenho que ver no meu trabalho. Eu tenho que ver no meu trabalho, eu tenho que ver lá e muito. Então, tudo que eu contuei aqui foi na área da cultura, eu falei com propriedade, né, porque eu estou falando aquilo que eu escuto dos três mil alunos que eu tenho mensalmente. Muito obrigado, semanalmente, e boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada.